Fala galera, belezera, aqui é o Johnny e a Ju e hoje domingão, já são quase meio dia e a gente vai fazer uma trilha, por incrível que pareça, depois de bastante tempo, quase nunca fizemos trilha na vida, né? E agora a gente vai e vem com a gente então acompanhar esse rolê que vai ser surpreendente, beleza? Bora lá! Galera, riozinho, aguinha cristalina, só o começo, hein? Ó o céudão, lógico que eu ia ter que mostrar. A gente curte o rolê nesses dias, ó aqui um rochedão, essa aqui é a trilha ou a caverna de Chiwa, fica aqui na província de Aite, na cidade de Shinchira. Tá 24 graus aproximadamente, pra quem quiser vir aqui tem um estacionamento bem na cara do gol praticamente, é ali, paga milão, se eu não me engano, só que tem poucas vagas. E a trilha aqui pro outro lado, onde tem essa plaquinha aqui e já tem uns recadinhos aqui, ó. Inclusive em portuguesa, dá um look proibido fazer churrasco. No barbecues. E também acho que acampar ou não sei. Aí é só vim pra cá, vamos lá que o Gabriel tá alucinadão lá. Dá um oi pra galera aí, Bob. Isso aí, Bob. Pô, já tem pernilongo, é o segundo que vem na minha cara. Diquinha rápida, nós estamos no começo de abril. Então quem quiser vir por essa época aqui, é muito importante trazer repelente. Eu mal cheguei, já vi uns três pernilongos na minha cara e olha que eu sou feio, hein? E mais uns dois no braço. Então traga repelente quem for vim. Aí galera, um outro mapão aqui. Aqui é o ponto que a gente tá. Deixa eu aproximar aqui. Então a gente vai vim aqui. Então tem mais 15 minutos andando. E mais de 10 a 30 né, pra dar a volta aqui. 2.7 km. Ah, se bobear a gente anda rápido, talvez faça até menos tempo. Então é uma trilha bem suave, né? Vamos ver como que vai ser. E aqui parece ser banheiro. Quem quiser vir... Ah, só é. Banheiro. Ah, aqui é os pontos da... Ah, mas esses aqui as fotos não vão tão boas não. Então depois vocês acompanham nossas fotos aqui, ó. Vamos tentar tirar uma igual a essa aqui, ó. Não tem boas. Show de bola. Quem precisar de banheiro tem aqui no começo da trilha. Ó, mal passamos pela entrada da trilha. Onde tem o banheiro ali, ó. Dá uns 50 metros. Já tem um poção de água aqui muito louco. Dá um look na cor. Eu vou ficar lá. Aí tem uma quedinha de água bem suave. Até que é um pouquinho fundo. E a água nem não tá gelada igual ali. Não tá gelada igual ali. Será, filho? Talvez mais ali no fundo esteja, né, que é. Pronto! Receba! Olha, já voltou equilibrando ainda. E sim, Bob, manda um salve pra galera aqui, ó. Tá gelado ou não? Tá. Bastante? Congelou o corpo. Congelou o corpo. Então agora a gente pode ir. Até chegar lá você seca, cara. Não mergulho e sai. Não congelo. A cara da mãe aprovando. Eu também. Começamos a subir. Trilhazinha. Ali atrás tinha uma plaquinha mostrando que era o limite de Shizuoka Aichi. Aí pra quem for vim, tomar cuidado com o chão. Quem for trilheiro de primeira viagem, se liga no chão porque tem bastante pedra, bastante raiz. Eu já tomei uns tropeços, o Gabriel já tomou uns tropeços. Então falta a Ju. A Ju tá focada no chão pra não tropeçar. Mas assim, por enquanto tá bem tranquilo. Tá bem fresco aqui. Sombra. Protetor solar nem precisou ser tão usado. Porque a mata é fechada aqui, ó. Dá uma zoiada aí. E vamos subir. Galera, a gente falou pra pessoa não fazer. Não façam isso em casa. Se você não tem muito equilíbrio, igual a Juliana ali, ó. Não, eu tenho, só que eu tô com medo. Ei, mijô na ervinha, mijô na ervinha. Ei, ei, ei. Cu de frango, cu de frango. Cu de frango. Vai. Coisa, tá? Tá. Segura aí no cipó aí, ó. Ixi. Você não veio e quer ensinar o pai. É, como é que você tem que ensinar a gente que nem sabe? Talvez ela não consiga voltar, é verdade. Mas pra ir... Consegue sim, é só segurar no cipó, viado. Ó, que louco. Nossa, que dói, papi. Peraí, deixa eu virar. Não, filho, aproximado é zoado, é de mão. Dá uma olhada no tamanhão dessa pedra. Talvez aqui no vídeo não dê pra ver. Mas se liga, eu vou pôr uma foto aqui minha, que eu fui ali, ó. Fui lá naquele lugarzinho, ó. Olha, dá uma olhada na foto aí, que louco. Que minúsculo. Tá gostando? Tô. Tirou já um monte de foto. Já já eu pego. O Bob já pegou um pau ali. Ainda tá fazendo piadinha aí de terceira série aqui. Bom, a princípio a gente tá aqui no comecinho ainda da trilha. Comecinho não, né? Já estamos talvez numa metadinha ali. Tá bem tranquilo. Tá poucos obstáculos pra gente que é novato. E tá de boa. Só gromei aí galera que tem que ficar olhando pro chão, né? Que a primeira dica foi fera, né? Tem que olhar pro chão que é cheio de galhos, pedras, raízes, barro que pode escorregar também. Tem algumas partes que é um pouco úmida, né? E a gente vamos caminhando aí, ó. Julianinha no gás. Bobzera tá de líder da Matilha aqui. Sim! Fica vendo o Gabriel subindo. Fica vendo o Gabriel subindo. Fica vendo. Fica vendo o Gabriel subindo. Fica vendo? Aproveite a natureza galera, fica a dica, conserve ela para que outras pessoas, filhos de repente possam aproveitar a consciência, o mundo não acaba amanhã não, não se a gente cuidar bem dele. Chegamos na escadaria, se liga. Chegamos aqui em um ponto, acho que estamos chegando, aqui é o mapa, a gente já subiu aqui, aqui, aqui e é para a gente estar por aqui, ainda vai dar essa volta aqui, tem essa outra trilha que vai até lá em Simão, claro que a gente não vai fazer ela, a gente vai ficar só aqui e voltar. E o caminho no caso aqui para a esquerda, tem a plaquinha aqui, tem essa outra e é isso, aqui também ela fala mais ou menos quanto tempo né, 15 minutos, então chegou ali, esquerda, bora que a galera já foi e me abandonou aqui. Bom, chegamos, agora sim estamos embaixo da trilha galera, tem essas plaquinhas aqui, aí aqui a gente vai, olha aquela ali que está à direita, que é esta aqui, a galera descansando, aí ele começa as escadaria, 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 mais escadaria, o buraco da foto é aquele lá, ó, é lá que a gente vai, só vamos descansar um pouco aqui. aqui, encontramos mó galera aqui, japonesa, lógico, a gente não conhece ninguém, não tinha um casal brasileiro, na verdade, e tem gente com roupa de trilha, tem gente com roupa de tira foto de sair no shopping, inclusive esse pessoal que tá vindo aqui, ó, dá um look, diz pra minha roupinha de ir no shopping, é ou não é, então dá pra vir de boa, a gente tá um pouco cansado, ajuda mais, mas vamos chegar lá, bora lá, pode ir. é galera, escadinha ali, tem uns trechos dela perigosos, hein, tomar bastante cuidado, meio apertado, né, pra nós que é maiorzinho, ó, os degrauzinhos agora é direto na pedra. E aí, rapaziada, estamos chegando, ó, a parte, o ponto famoso da rocha lá, ó. Eita, estamos chegando. Aí, galera, chegamos aqui no ponto, dá uma olhada nas fotos aí. E aí, galera, chegamos aqui no ponto, dá uma olhada nas fotos aí. A gente já tá descendo agora. Era um outro ponto, na verdade, não era esse que eu queria, vamos ver se a gente ainda acha ele. Eu acho que ele deve ser na outra trilha, na trilha maior. Esse aqui de 23, 25 minutos, acho que não é ele não. Vamos lá, vamos lá, hein. Vamos descendo, descida é de boa, hein. Tem parte que não tem corrimão, mas que nem essa daqui tem um corrimãozinho. E a vista é top. Recomendo, galera, quem quiser vir fazer. Muito bacana. Só vem mais preparado do que a gente, né. Tragam mais água. Ó, tá bonito mesmo aqui, hein. E aí? Chegamos, galera. Achamos aqui o ponto que a gente queria. Tem uma galera ali na escada. Mas, mano, é muito bonito. A view aqui é top demais. Deixa eu só me posicionar melhor aqui. Se liga. Uau. Uou. Vou mostrar aí pra vocês sem a minha cara que fica melhor, né, não? Vou virar a câmera, vamos lá. Tá alto ou não? Aí tem essa menina tirando foto ali. Ó, o Bob tá só no descanso ali. O Bob quem não viu. A Josinha filmando. A gente chamou aqui o lugar. Quem tiver vindo, né, não faz igual a gente. A gente achou que era o primeiro arco lá, que era esse lugar aqui. Não. Então, aquele lá primeiro é o arco. Você continua no caminho, desce ele, dá a volta. Aí que vai chegar nesse outro ponto. Que acho que um dos pontos mais famosos é esse aqui. Então, já sabe, né. É o segundo ponto onde tem o rochedo. É uma escadinha que sobe aqui, né, no caso. Começa por aqui, né. Depois vai até ali atrás. Lá que dá o acesso lá em cima. Que faz essas fotos top. Né não, Bob? Isso aí. Muito bom essa foto. O Bob não quis tirar foto. Mas a gente tirou bastante. Daí vocês curtem aí. E aproveita vir que é muito da hora. E agora vamos descer. Vamos ver como que é o caminho de volta até o final. Vamos lá. 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 Bom, eu dou uma dica de um. Um parça meu lá do trabalho. Luiz. Valeu, Luiz. Obrigadão pela dica aí, eu consegui achar. Viemos aqui, achamos. Não é não, Bob? Bob teve um acidente de trabalho. Foi uma escorregada ali. Caiu com a barriga numa raiz ali. Raspou. Mas cara, muito louco. Ali dentro tem uma queda de água. Está ouvindo barulho, né. E tem um barulhinho aqui também. Galera, sugou, hein. Recomendo esse lugar aqui. Chua, muito top aí tem a galera numa ponte lá na frente, agora que eles viram a gente espero que eles não venham aqui não só vocês, galera inscrito ele e ela no Japão fica a dica aí olha, tem o bagulhinho pra passar aqui, eu passei pra vir será que eu consigo passar filmando pra voltar? melhor não, vou pela pedra Gabriel já caiu ali, eu não quero ser o próximo isso aí galera, tamo indo embora agora, o que vocês acharam? gostaram da dica? curtiram o rolê à vista? deixa aí no comentário pra nós deixa aquele like maroto e até a próxima fica aí agora com algumas fotos e vídeos da trilha valeu! tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau!